E aí pessoal, mais uma orquídea bacana, maravilhosa, ela está amarrada aqui no tronco também, você só pode observar que a orquídea, pessoal, você não precisa encharcar as suas orquídeas, ok? As suas orquídeas você pode colocar ela no toco, na madeira e deixar que a natureza cuida. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu, ele falou que a orquídea não precisa estar encharcando muito, a orquídea, se você quiser encharcar ela bastante, ela começa a apodrecer, tá? Então, essa aqui, você pode observar que a orquídea, ela está um pouco bem úmida aqui, só devido ao sereno que deu a noite, então ela está nessa temperatura, você não precisa encharcar muito bastante, ok? Então está aí, mais uma orquídea linda, bacana, maravilhosa, que você pode cultivar ela também, no cruzatinho, na coxaca e fazer desse estilo aqui, tá bom? Está aí uma orquídea linda, bacana e maravilhosa também, ela está amarrada com corda, mas ela nem precisa corda, a máscara já grudou na madeira, ok? Está aí, continua nos inscrevendo aí e continua dando like no nosso canal, um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau!